O Brasil tem um papel que poderia ser muito maior. Como cidadão brasileiro, eu acho que se a gente fizer essa orientação privada com o público e estruturar e conseguir alavancar, o Brasil pode desempenhar um papel muito forte nisso. Então, praticamente, eu defendo, já fui membro do, como se diz, conselheiro adroca do SINEP, eu participo dessas discussões com prazer. E dentro das empresas, eu sempre defendi, então, na CIMES a gente conseguiu manter o Centro de Desenvolvimento, naquela época, um dos 12 no mundo. Na Ângua, nós estamos criando um novo centro agora, com mais de 250 pessoas aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil tem condições e acho que com um pouquinho mais de estímulo, um pouco mais de coordenação, dá pra alavancar muito mais. A gente citou aí exemplos do quanto o Brasil sai na frente com as coisas, quer dizer, o SPB num universo bancário do tamanho do nosso, votação eletrônica, imposto de engenho eletrônico. Somos também culturalmente abertos, então, redes sociais a gente adota rapidamente, mobilidade, tem todo mundo hoje já um dispositivo móvel pra fazer uso. Em suma, eu acho que é mais um cadenciamento de algumas políticas público e privadas, é um alinhamento e definição de papéis, porque a gente tem que exercer muito mais o nosso papel no mundo, quer dizer, do Brasil em termos de inovação, do Brasil em termos de exportação, o Brasil quebrando as dependências econômicas também por conta disso. Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho. O ponto de vista da UGAR, a gente está aqui exatamente no sentido de, por estar trabalhando com o governo e querer continuar trabalhando e crescer com o governo, de contribuir com questões desde a parte de compras governamentais, que a gente citou aqui até agora. Eu acredito que é nosso papel e o papel de cada um que criticar positivamente, construtivamente, vamos dizer assim, as falhas que possam existir em processos e nas relações entre o governo e a iniciativa privada. E, além disso, incentivar a questão de utilizações de práticas como as BPPs, que eu acho que são importantes, e inovação. Inovação até hoje é a palavra de ordem dentro do grupo e é uma coisa também que a gente quer trabalhar do ponto de vista do governo. O Brasil é um país que tem uma natureza empreendedora. Você pega aí uma série de personalidades de empresas brasileiras, aqui nós temos três empresas brasileiras, por exemplo, mais duas de fora. Então, é um país de característica empreendedora. E eu acho que isso tem que ser transportado também para a esfera governamental. E eu acho que a partir do momento que o governo tem uma cabeça, uma visão nesse sentido, ele começa a incentivar as outras áreas, as outras empresas privadas a pensarem do mesmo jeito e isso crescer mais e mais. A promulgicares vem atuando no setor de governo historicamente. Acho que isso não é... A gente tem acompanhado a evolução do governo. Queria reforçar aqui, acho que um pouco do que a gente debateu, dessa necessidade de... Acho que são três pontos que lá na frente vão se unir, elas se misturam. Mas enquanto estiver muito embolado, essa discussão vai ficar muito paralisada. Queria ter... Entender o papel do governo como fomentador de tecnologia. Um outro papel separado, que é o governo utilizando tecnologia para oferecer serviços ao cidadão. E um terceiro papel, que é o governo olhando para a tecnologia, para uso próprio, para produtividade e tudo mais. Acho que essas três coisas hoje estão muito emboladas. Então, essa discussão poderia ser um pouco mais... Teriam... Tem agendas e velocidades diferentes, sendo que isso tudo, no final, vai unir. E reforçar que o ambiente nunca foi tão fértil para a inovação. A telefonia celular, o serviço está disponível em todas as regiões do país. As pessoas estão conectadas, as pessoas estão ansiosas por conectividade, ou seja, o cidadão está aí. Então, nada melhor para o político ou para o setor público para oferecer esse serviço. E aí também utilizar um pouco das experiências que o setor privado vem vivendo para transferir, como adaptar essas experiências positivas para o setor público. Eu acho que a gente está num processo de maturidade. O antagonismo, acho que já não é mais... Não existe mais a palavra antagonismo. Antigamente, quando comecei a trabalhar na área de tecnologia, o governo olhava as empresas privadas como um âmbito do que devia ser evitado. Isso já não acontece. Tem casos isolados, mas não é mais assim. Agora, o que é importante, só para complementar o que todo mundo falou, que está perfeita, eu sinto falta, como brasileiro, de uma visão do longo prazo. Onde é que o Brasil quer estar? Hoje, nós temos recursos naturais fantásticos, mas nós queremos só viver de recursos naturais, se exportador de commodities, só onde queremos estar em 2050, 2060. E nós estamos numa sociedade de conhecimento onde a tecnologia tem um papel fundamental, em todos os aspectos. Você nasce até a hora que você morre, você está usando tecnologia o tempo todo. Então, o Brasil deve se posicionar e aproveitar esses 30, 40 anos que nós temos pela frente, que é aquele famoso bônus demográfico, onde a maior parte da população, resistente a população ativa, e criarmos as condições para daqui a 50, 60 anos, quando a população idosa for significativa, a gente já ser um país, não em desenvolvimento, mas já um país desenvolvido. Isso passa por ações entre iniciativa pública e privada, que vão desde a educação até o incentivo em criar coisas inovadoras. Nós temos que sair de vender um quilo de minério para vender um quilo de satélite. Exagerando um pouco, mas caminhar na cadeia de valor, quer dizer, o país está posicionado em um aspecto da cadeia de valor, como fornecedor de matéria-prima e algumas tecnologias, mas o percentual de tecnologia tem que aumentar em relação à matéria-prima. E esse é um trabalho de longo prazo. Então, a visão estratégica, eu acho que é fundamental, que eu ainda não vi. Pode ser que tenha, mas nunca ninguém... Tomara. Me disse, até que o Brasil 2050 vai ser assim.